Ibaixé, o Rodrigo fim de ano, acabou mais um ano e a gente pode aproveitar esse momento para poder falar de outras tradições culturais, porque isso é talvez muito comum em todas as culturas, como é morar fim de ciclo e início de um novo ciclo. Claro que entre os Yorubais isso também ocorre. Isso é extremamente importante entre os Yorubais e as sociedades antigas, em sua grande maioria, ao contrário de nós, não olham para o céu para marcar os seus ciclos, olham para a terra, se baseiam na agricultura, na época da colheita, para que possam findar o ciclo e iniciar um novo. Na cultura Yorubá é muito famoso, muito conhecido o Festival dos Inhames Novos, que é a primeira colheita de inhame e o inhame é um elemento muito ligado ao shogiã, muito ligado a jagunã, que é um orixá que fala de ciclos, que fala da necessidade da desconstrução para a nova construção e novamente a desconstrução para a nova construção, ou seja, ele fala desses ciclos e nos ensina o elemento aguerrido que tem nisso, a questão da resistência, porque nos mantemos a cada ciclo aqui e terminamos e começamos e vamos viver mais um novo ciclo. E com, no caso de jagunã particularmente, com o interesse, bem claro, em progredir. Então, se um ciclo é encerrado, um outro é iniciado, ele deverá ser melhor. Nós devemos nos esforçar para fazer melhor. Então, quando este ciclo se encerra, ele deve ser, claro, a gente deve guardar dele aprendizado, mas a gente deve abandoná-lo para poder gerar um novo ciclo e então superar esse ciclo que foi encerrado, pelo menos como uma aposta, a gente tem que se esforçar para isso. É interessante, você falava sobre essa questão da Terra, Interessante que esses ciclos, eles tendem a ser encerrados e outros novos a ter princípio, ter novo começo, combinados com os solstícios de inverno e verão ou próximos deles. No caso, por exemplo, dos Yorubás, na Nigéria, próximo do solstício de inverno, certo? E aqui... Nosso, né? É, nosso, é, nosso. E aqui na América, próximo do solstício de verão. E seria interessante até a gente comentar isso, como lá na Nigéria, né, esse ciclo encerra, o outro começa em meados do ano. Exatamente. Em junho. Em junho. E aqui, não. Aqui a tradição cubana, que depois nós herdamos no Brasil, esse ciclo coincide com... Coincide com o Réveillon. É. Inclusive, tem uma tradição que os cubanos realizam todos os anos, e aqui no Brasil também essa tradição foi respeitada, que é sacar a letra do ano. Exatamente. Ou seja, fazer um grande jogo com a reunião de dezenas de babalahôs, para saber quais serão as previsões que infá tem para o ano. Os nigerianos fazem o mesmo. Eles fazem o mesmo durante o Festival de Orumilar, que ocorre nas primeiras semanas de junho. É. Eles fazem o chamado jogo do ano, exatamente, o Odô é sacado, exatamente no primeiro minuto, no primeiro dia do novo ciclo. E com a reunião de... De muitos babalahôs. E quem faz o jogo é o babalahô mais novo, que muitas vezes até acaba de ser consagrado... Acaba de ser iniciado. Poucos minutos antes para poder fazer o jogo. É uma tradição. E que, de certa maneira, também representa essa ideia de uma renovação do ciclo, porque é o novo babalahô que faz, é o mais novo babalahô que faz. É a esperança. É a esperança. E é importante, para a gente fechar aqui esse programa, lembrar a importância de festejar o início dos ciclos. Festejar o encerramento dos ciclos e festejar o início do novo. A tradição yorubá não faz esse momento só com uma festividade. É uma série de festividades. Então, o ano novo começa com o Festival de Orumilar e inicia a temporada de festivais que vai acontecer e que vão marcar em cada região a festividade do orixá ligado ali. E a possibilidade de renovação, que é a própria forma de experimentar a vida. Sempre sendo possível a sua renovação. Exatamente. Gente, então, feliz ano novo. Feliz ano novo. E que este ano seja um ano muito bom para todos. Um ano que nós costumamos dizer, Irei. Que vocês vivam Irei. Que haja progresso, que haja inteligência, amor. Que haja a realização de um bom destino para vocês todos. Possamos ser abençoados pelo nosso ori. Possamos ser abençoados por todos os orixás. Possamos ter inteligência e saúde. O resto a gente corre atrás. Isso. E a gente curte o nosso vídeo. Assina nosso canal. Acompanha a gente nas redes sociais. Até o ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho